O ponto de casa foi atualizado, por favor, cheque no mapa Beleza pessoal Take off 15 satélite Já achou o home point Vamos embora pro long range, galera Bora pro long range Pessoal Tô aqui na praia da Enseada, em Ubatuba Acabei de carregar essa bateria aqui E esse voo aqui já é após a nova atualização da DJI, né? Vamos ver a distância que a gente vai conseguir alcançar com o drone Lembrando que em alto mar sempre é muito arriscado, mas... A vontade de fazer um long range é maior, né pessoal? Então vamos lá Quero aproveitar e agradecer a todos os inscritos do canal Você que não tá inscrito, pedi pra você se inscrever aí e ajudar a gente a fortalecer o canal Sabe que eu tenho medo pessoal de pássaros? Porque em mar sempre tem aqueles pássaros, né? Então... É bom a gente ir subindo um pouquinho aqui Subir mais um pouquinho o drone Ontem eu fiz um long aqui, pessoal, com... 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 Com este drone, né? Uma Vick 2.1 E com o Oculus FPV, o DJI Google, o Hassedit Eu cheguei a 5.300 Só que eu decolei com 95% de bateria E quando ele pediu pra voltar, eu voltei É... Acabei pousando aí com 45% de bateria Na verdade eu queria ver a distância que o Oculus atende, né? O DJI fala em torno de 7km E eu fui a 5.300 com ele, né? Acompanhando o voo na tela do Google E... Foi muito tranquilo, assim A imagem tava boa Fui acompanhando o voo em Full HD Teve um pequeno lagzinho no final, só Que logo restabeleceu, então Foi muito bacana Acabei saindo um pouquinho da minha rota aqui, pessoal Na hora que eu percebi eu tava com o stick meio... Meio torto aqui... A praia, né? A praia da Enseada aqui em Rubatuba Vamos chegar agora a 3km Tô indo numa boa velocidade aqui, galera De 50.5, ó... 50km por hora Eu acredito que eu estou indo contra o vento Então eu acredito que na volta a gente vai voltar a favor do vento Eu espero Ontem tinha um barco de pesca aqui nessa região aqui, cheia daquele pássaro que fica rodeando Hoje não tem, não Parece que eu tô com a... Bem livre aqui no caminho, ó Vou botar o guimbo um pouquinho pra baixo, ó Mais um infinito, galera Olha só Long range, mar adentro Na praia da Enseada em Rubatuba, pessoal Com o Mavic 2.1 Chegando agora a 80% de bateria, olha só 81 Ó, 80% bateu agora 3km, 980 4km agora Nesse embalo, pessoal Eu acredito Que nós vamos chegar a 8km aí na casa dos 60% de bateria Aí pra chegar a 10km Não sei não, galera Não sei não Eu acho que eu não vou ter coragem Lembrando que essa bateria minha aqui tá com... Na casa dos 45, 50 ciclos, eu acredito Tem alguns dias que eu não olho Mas o último dia que eu olhei ela tava com 40 Então ela deve tá na casa dos entre 45 e 50 ciclos, eu acredito Subir só mais um pouquinho Olha aqui, a gente vai voltar agora, galera Você tem 100% de bateria Cancelei aqui, vamos continuar A imagem tá muito boa Conforme a gente vai atingindo uma certa distância aí Eu vou subindo um pouquinho mais o drone aqui, pessoal A gente não tem aquele lag na imagem, né Eu vou ver se eu vou aí até os 100, 120 metros no máximo De altitude Eu tô querendo ver algum ONG aí, pessoal Do Mavic Air 2 e até mesmo do Mavic 2, 1 ou Pro Depois dessa nova atualização aí que promete chegar a 10km Eu ainda não vi Nenhum vídeo no YouTube aí De um ONG nessa distância Tô torcendo aí pra alguém atingir essa... Esse recorde aí Eu até gostaria de fazer, de tentar, mas... Em alto mar, assim, pessoal, dá muito medo, né Mensagem na tela aqui pedindo pra voltar Vamos ver quanto que a gente chega aqui Agora que começou a dar um sinal aqui de... De antena Ajustar a antena Vamos subir mais um pouquinho, devagarzinho Será que vão bater os 8km, pessoal? Meu recorde é 8,32 Meu recorde, pessoal, é 8,32 Numa zona de mata Lá em São José dos Campos 64% de bateria agora 63,7... Chegando a 7,500 Estou indo a 50km por hora Vamos ver se a gente, pelo menos, bate o meu recorde, né, pessoal? Que é de 8,32 Aí, eu tô chegando agora Aos 8km 60% de bateria Bom, já bati meu recorde Agora eu vou começar a soltar os sticks aqui, pessoal, ó Pra gente Voltar com o drone 59% de bateria 8,100 Já tô me tremendo todo aqui Difícil é controlar O dedo nos estica aqui, galera Meu cachorro tá aqui comigo, pessoal Ele tá passando um cachorro aqui agora Ele vai começar a latir Peço desculpa aí Pelo latir do cachorro Me torcer agora Pra dar tudo certo na volta Já tô me tremendo aqui, pessoal É difícil se controlar, né? Só quem faz long range aí Sabe Como que é a agonia, né? Bom, chegamos a 8,100 Foi a quebra já Do meu recorde Dá pra ir a 10? Pode ser que dê, pessoal Mas tem que ser em uma Eu acho que em uma outra área Porque se você tiver um imprevisto E precisar pousar o drone Aqui na praia No mar Se você precisar Pousar o drone Você vai ter que pousar em alto mar Seis quilômetros e quinhentos metros Cinquenta e um por cento de bateria Tudo caminha pra um final feliz Se Deus quiser Vou começar a acertar o drone aqui, pessoal Porque eu acho que eu saí da minha rota, viu? Se eu sair da rota aqui É complicado Na verdade Eu tava com o stick meio Meio torto aqui Porque meu dedo tava tremendo Quarenta e nove por cento de bateria Cinco quilômetros e novecentos metros faltando Quarenta e sete por cento agora Eu tô voltando na velocidade boa, pessoal Olha só Cinquenta ponto cinco Cinquenta quilômetros por hora pra arredondar Dezenove satélites Faltando cinco quilômetros e duzentos metros Pra gente chegar no ponto de decolagem Com quarenta e cinco por cento de bateria Eu acredito que nós vamos ter um Um pouso aí tranquilo Se Deus quiser Pelo meus cálculos aqui, pessoal Ele tá fazendo A cada dez por cento de bateria Dois quilômetros Mais ou menos isso E aí nós vamos tá pousando aí na casa dos vinte por cento Vamos ver Se vai ser isso mesmo Vamos dar um zoom lá Opa, deu um ajuste de antena aqui Deu um lagzinho na imagem aqui, pessoal Já voltou Uma certa agonia aqui Três e oitocentos Trinta e sete por cento de bateria Vamos lá, Drano Vamos lá Já começa a haver ali Alguns barcos Trinta e cinco por cento de bateria Três e cem Ufa, vamos lá Que agonia, galera Tá vindo, tá vindo bem 50 por hora Faltando 2,900 33% de bateria Já vejo um pedacinho da areia lá da praia Começar a baixar um pouquinho Mais o drone agora Bem devagarzinho Só não pode derrubar o drone na água, né pessoal Vocês viram o vídeo do Companheiro lá, acho que é Sérgio Sérgio alguma coisa Sobre o nome dele, não me recordo agora Ele acabou perdendo o Mavic Pro Dele no mar, acho que foi em Santos Tem sempre um lagzinho na imagem, né pessoal Ele foi abaixando o drone Acho que quando ele chegou a 30 metros de altura Ele acabou afundando o drone no mar Aí pessoal, 2 quilômetros faltando Tô com 29% de bateria Pelos meus cálculos é isso mesmo Eles vão pousar na casa dos 20 20% de bateria Mais ou menos 19% Vamos ver 1 quilômetro e 600 metros Vou abaixar mais o drone um pouquinho Vou tentar acertar a minha rota aqui Que na hora de eu ir Eu acabei entortando um pouquinho o stick Eu saí um pouquinho da minha rota Olha aí pessoal, chegando Faltando 1.300 metros A bateria começou a apitar agora Com 25% de bateria Aí começa aquela agonia, né pessoal Mas Falta 1 quilômetro e 100 metros 24% Acredito que vai ser tranquilo Agora aqui Esse barulho incomoda, incomoda Eu devia ter programado pra 15% A bateria vai fazer esse barulho 23% 780, 760 metros 80 metros de altura Vamos abaixar mais o drone 600 metros Graças a Deus Estou chegando, pessoal 200 metros 34 metros de altura Baixar um pouquinho mais o drone 100 metros Cadê o drone? Cadê o drone? 100 metros Opa! Estou chegando aqui, galera Uhul! Opa! Deixa eu me acertar aqui Devagarzinho Opa! Beleza! Olha aí, Willy Vamos a 8 quilômetros e 100 metros Prontinho Galera, gostou do vídeo? Deixa o like Compartilha aí com seus amigos Se você não estiver inscrito no canal Se inscreve aí Daquela força 18% de bateria Vamos pousar Grande abraço, pessoal Até a próxima Fui! E aí E aí C 나타� Moins E aí 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 E aí